É muito estranho sair de casa quando você trabalha home office E quando sua vida basicamente é inteira na frente do computador Eu fico pensando, qual que é a minha realidade? Eu fico mais tempo na internet do que aqui fora Olha só que lindo, pessoal do estado de São Paulo Interior Cheguemos Quero bolsa Empresa nacional de sinalização Léo, o que você está fazendo, Léo? Gravando as introductions Atrapalhar seu vídeo, né? Se quiser você grava de novo Eu vou atrapalhar de novo Tem um gremista ali Bem antes do jogo começar Tinha muita gente aos redores do estádio já Foi a primeira vez que eu consegui ver um desses bandeirão de pertinho Depois de uns 40 minutos na fila Eu finalmente consegui entrar Eu não sabia que ia vir tanta gente Esse aqui é o segundo rodado do Paulistão A3 Isso aqui é 10% das pessoas que tem pra entrar Quando entrar mais gente eu vou gravar pra vocês Isso aqui é 10% das pessoas que tem 해� Beratão De segunda tira De segunda tira Atrapalhar seu Música 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 Essa bola está viva ainda. Quem vai chegar nela é o São José. O São José, o São José, o São José. O São José de coração creado, o São José de amor, o dia de Deus. Vem São José! Vem São José! Vem São José! Fala com a gente, aqui tem falta, atenção, torcedor, Rafinha bateu na boca do gol, olha o gol! 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 Fim de papo em São José dos Campos! Ô Savaya! É, basicamente foi isso aí, tchau!